O ex-senador e atual vice-presidente do Banco do Brasil, César Borges, foi confirmado agora há pouco no Ministério dos Transportes. Ele assume o cargo no lugar de Paulo Sérgio Passos. Em nota divulgada, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação e o empenho de Paulo Sérgio Passos no Ministério e manifestou confiança de que César Borges vai dar continuidade aos projetos de desenvolvimento do país à frente do cargo.